Olá pessoal, eu sou Milene, sou motorista da Uber e eu fiz o primeiro curso de motorista top do Marlon e quando eu entrei na Uber, antes de eu fazer o curso, eu tinha ficado desempregado e como eu já tinha carro eu resolvi trabalhar com a Uber, só que no começo foi meio sofrido porque o dinheiro que eu ganhava não dava nem para pagar a gasolina aí foram passando algum tempo e eu já segui o canal do Marlon no YouTube e eu vi que ele ia fazer um curso para melhorar os ganhos melhorar a performance como motorista e eu resolvi me candidatar logo no primeiro curso que foi online aí eu me inscrevi e fiz o curso, depois que eu fiz o curso mudou praticamente 100% os meus ganhos eles não dobraram, eles triplicaram, eu aprendi a trabalhar nos horários certos e assim deu uma diferença muito grande, porque quando eu entrei na Uber eu estava desempregada depois que eu fiz o curso do Marlon, eu consegui arrumar um emprego da minha área e só que mesmo assim eu continuei trabalhando na Uber, meio período um, meio período outro e trabalhando menos do que eu trabalhava antes, que tinha um período integral, eu ganho mais do que antes então um curso top motorista é top mesmo você tem uma diferença muito grande nos seus ganhos e você aprende a trabalhar no horário certo economizando gasolina e tendo bons ganhos então o curso é muito bom para quem quer mudar praticamente 100% dos seus ganhos hoje eu recomendo